A regra de 3 é igual ao sobrenome de japonês. Tá na cara? Toda a igualdade de frações você pode aplicar a regra de 3. E funciona da seguinte forma. Basta multiplicar cruzado. Uau! X vezes 8. 8 vezes X. Traga a igualdade e multiplique X mais 1 vezes 6. X mais 1. Vezes 6. Ou seja, teremos o e do X que é igual a X vezes 6. 6 vezes X. 1 vezes 6 mais 6. Agora, letra para um lado e número para o outro. Traga para cá e vai ficar o e do X menos 6X. Observe que o 6X passa para cá com o sinal trocado. Isto igual a 6. 8X menos 6X. 2X igual a 6. 2 vezes quanto que é 6? 3. Portanto, X igual a 3 é a solução deste exercício. É um... É um... É um... É um... Tchau, tchau.